Eles vieram de várias partes da cidade representando projetos, instituições e também a comunidade. A primeira caminhada lado a lado com o idoso foi uma proposta do Hospital São Judas Tadeu, uma das unidades do Hospital de Câncer e parceiros como o Conselho Municipal do Idoso, a Prefeitura Municipal, Faculdade Barretos e uma academia da cidade. O idoso é muito importante para a gente, então nós temos que acolher, nós temos que dar atenção, dar distração para eles e falar da importância da atividade física para todos. Todos ganham em saúde. Mas antes de saírem caminhando, os atletas passaram por avaliação de saúde. Sr. Roberto primeiro aferiu a pressão arterial. Está tudo em ordem. Agora é só caminhar? Só andar. Só andar e ser feliz. Quem também estava com a carteira de vacina em atraso, pôde fazer a regularização através dos alunos do curso de enfermagem da Faculdade Barretos. A Faculdade Barretos, com o curso de enfermagem, tem prioridade na saúde da comunidade nesse momento. E prontos para o percurso de dois quilômetros de caminhada, todos partiram atrás do trio elétrico. A proposta desta caminhada está aqui. Família, comunidade e instituições, todos unidos para um bem comum, a saúde da população da melhor idade. Atrás do pelotão, em seu tempo, encontramos Dona Zilda, caminhando com seus 85 anos, ao lado do genro. Eu fico muito contente, eu estou dando conta de andar um pouquinho, porque não é fácil não. Mas tem que ter um pouco de esforço, né? Já tem. Eu estou fazendo um esforço. Porque no final a saúde vai agradecer. Vai, isso mesmo. E aí a senhora fica lisonjeada de ver a atitude dele? Olha, fico. A minha filha está lá em cima, a minha neta está lá dentro de cima do caminhão. Eu acho que é uma iniciativa exemplar, que serve para que a gente possa ter uma confraternização com os mais novos, com os mais idosos e revitalizar a vida. E se pensa que teve gente só caminhando, veja esse pessoal aqui. Nada de conversa. Correi, não falaram. Correi, já estava na frente. Não quis caminhar não? Quis é correr? Caminhar é recorrer. Mas no meio dos atletas tinha também muita gente especial, como Dona Maria de Jesus, moradora no Maranhão, e que está em tratamento contra o câncer em Barretos. Buscando a saúde, com certeza. E é uma caminhada aqui. É uma caminhada maravilhosa. Se tivesse todos os meses, eu já falo, pelo menos todos os meses eu estava, em nome de Jesus. E ao final da primeira caminhada, lado a lado, cada um dos atletas recebeu a medalha de participação, confeccionada em acrílico no sul do país, por filho de um ex-paciente do Hospital de Câncer. Música 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 Música